Absoluto, exaltado, ele é Senhor, leão, embate meu campeão de Judá Revelação perfeita, santo de Israel, sem seu DNA tem os mistérios de Deus Desejado das ações, princípio do céu, estrela da manhã, Emmanuel Ele vai cantar em mim a presença de Jesus Adorai, adorai, adorai A ele, a ele